Nas ruas, o que as pessoas reclamam ou pedem de melhorias? Cada pessoa, cada categoria de pessoas na sociedade reclama daquilo que lhes pertence. Por exemplo, a polícia militar que respeita a lei da promoção, a polícia militar que é melhor as condições de trabalho, a polícia militar que é um trabalho mais humanizado e eles têm tanta vontade de dar proteção de segurança pública à sociedade quanto as outras pessoas têm o desejo de ter essa segurança. Quando você chega lá no HUT, que tem, por exemplo, uma média de 100, 120 pessoas derramando sangue e pedindo por socorro naquele clamor de guerra, onde sofrem os doentes, seus parentes e os profissionais da saúde pela cessação da impotência, porque lá está tendo reunião para até liberar sobre os que devem tentar salvar e os que devem deixar morrer. E eles são gente como nós e sofrem presenciando aquelas cenas de guerra e de morte todo dia e toda hora. Quando você se depara com o professor, ele reclama daquilo que está, o fracasso da educação pública. Então, o mercado central, onde eu fui e candelou, estava dizendo lá, todos os mercados do Brasil são pontos centrais, são pontos de atração turística. O daqui é sujo, é mal cuidado. Há 10 meses tem uma placa de reforma que sequer começa e o artesanato que é de brilho mundial está jogado lá como se fosse a dispensa do mercado central. Então, tem que ser cuidado em cada público que cobra aquilo que pertence à sua categoria. A questão energética e distribuição de água tem sido um grande problema que não tem havido. Como é que o senhor pretende chegar à solução desses problemas? Por atado. Foram duas perguntas, se não me falha, meu irmão. A questão energética é o seguinte. Qualquer política industrial e comercial ela exige o fortalecimento do nosso sistema energético. A barragem da Boa Esperança, ela tem capacidade para produzir energia o suficiente para abastecer 10 milhões de habitantes nas relativas condições residenciais, comerciais e industriais. Hoje, ela está fraca para 3 milhões. É falta de produção de energia? Não. Essas barragens que querem criar me parecem ser mais para lavar dinheiro de corrupção do que para resolver o sistema energético. Por exemplo, a energia que produziu na barragem, ela é arremessada por uma rede de alta tensão. Onde ela começa a cansar, tem que ter uma subestação. Não pode aparecer na energia. Ela tem que ser trabalhada e arremessada dali para frente com a mesma força de origem. Até a ter outra subestação, ela começa a cansar. Ou seja, para o fortalecimento do nosso sistema energético, o que falta é a construção de uma rede de subestação que venha alimentar o sistema com tudo. A partir daí, é que se deve planejar uma política de utilização das potencialidades da nossa energia. A questão da água é assim. Onde os governos têm errado? Colocando a conta da GESPISA na conta única do Estado e gastam indiscriminadamente. A GESPISA, ela é uma empresa que tem que ser respeitada como empresa. Até porque ela não tem concorrência. Ela é a única que vende a água, que é o bem mais precioso para a sobrevivência humana. Então, ela tem que ser administrada como empresa e o seu grupo ser permanentemente reinvestido na expansão de rede, porque a água tratada, ela é saúde preventiva. Então, a GESPISA está faltando a sua gerenciamento de governo. O Piauí hoje aparece como o menor vínculo na aldeia. O que o senhor pretende fazer agora com o 10 e 4? O Banco da Juventude, que eu falei lá no começo da reportagem, é um dos exemplos. O outro exemplo é o seguinte. O Brasil é abastecido de Nescau. E o Nescau só tem, em abundância, na Bahia, fora 2% da produção nacional, em Rondônia e no Pará. Nós aqui temos mais de 80 safras nativas. Vamos dizer assim, se a gente botar fábrica de sucos e de barras de cereais em cada cidade, para aproveitar as frutas que tem, pode ser mangua, goiaba, cajume, araçá, pulsá, muici, buritim, bacuri, piqui, e por aí vai. Então você pega e bota. Esse, o segundo maior, o primeiro orçamento do Piauí é o do Piauí. O segundo maior orçamento é o do FUDEB, que é o dinheiro que vem para a merenda escolar. Se a gente tiver a fábrica de barras de suco, para fazer esse dinheiro do suco do FUDEB, se somarmos ao orçamento do Estado, mais o banco do povo, ou o banco do estudante, são três plantas de economia que possam alavancar o crescimento do PIB, e, consequentemente, a renda per capita das pessoas do Estado do Piauí. Hoje, fala-se também que o Estado está quebrado financeiramente. Como é que o senhor solucionaria esse problema? Veja só, o Mão Santa apoiou o Hélio. O Hélio apoiou o Wilson. O Wilson saiu desde o governo José Vila. Há uma sequência. Então, eu não sei como é que o Estado quebra, porque, em algum tempo, ele tem o fundo de participação do Estado, mas a arrecatação. E isso já vem dando para pagar a folha e sobrando para algum investimento. Acontece que é muito mal utilizado. A folha do Estado do Piauí, por exemplo, se tem 100 mil empregados, tem 28 mil de AES, que tem vez que os 28 mil de AES é um valor superior aos 100 mil da folha efetiva. Por quê? Desses 28 mil que tem, 8 mil trabalham. A maior gratificação é 1.700 reais. E os 20 mil que não trabalham, a melhor gratificação é 10 mil. Por isso que os governos venciam os todos, porque não tem coragem de romper com esse modelo ordinário de pagar bem a quem não trabalha e pagar mal a quem trabalha. Então, se eu for governador, com fé em Deus eu vou chegar lá, seguramente eu vou tirar esse TAS que não trabalha e colocar sobre a folha dos efetivos para incentivar, pagando melhor os que trabalham. Este ano está sendo aplicada a lei da ficha linda. Como é que o senhor analisa essa questão? Além da ficha linda, eu vou dar um exemplo aqui. Os outros candidatos todos têm processo e muitos processos, envolvendo coisa pública, mas continuam candidatos, continuam comportados. Agora, o que mais me impressiona é o Lébito Dias, ele tem dois anos de vereador, quatro de deputado estadual, quatro de federal, oito de governador e quatro de senador. No total, 22 anos. O Monsanto tem quatro de prefeito, quatro de deputado estadual, sete de governador e oito de senador. Há 23 anos. O Zé Filho tem quatro de vereador, quatro de prefeito, oito de deputado estadual e quatro de vice e de governador. Ao todo, 20 anos. Somados três, são 65 anos de mandato. Não há nenhum ponto substancial de mudança com meio seco e uma décima e meia de rodada diretiva dessas três pessoas. E todos têm seu candidato a governador querendo governar de novo. Então, o povo tem que tomar conhecimento disso para não estar repetindo. O correto. Eu vejo os dez mandamentos. De verdade, primeiro eu vou para você aqui. Os dez mandamentos no meu amor além do eleitor. Onde tem um que eu digo assim, se o eleitor não mudar o político, o político que está aí não muda a política velha, medieval, atrasada. Então, a ordem é votar em ninguém, é não votar em ninguém que tenha mandato. Se ninguém votar em quem tem mandato, muda todo mundo. Aí vê-se, os que entram, o número dos um, o danão, o três um, não vota em ninguém que tenha mandato. Os outros mandamentos, quer dizer, não esqueçam quem votou, como de quem você votou, o terceiro, é uma cobrança continuada. E por aí vai. Certo. Qual o seu diferencial em relação aos outros candidatos? Porque eu fui boicotado, eu fui boicotado para não participar do primeiro debate. E achei que esse primeiro debate foi capega, porque se tem sete candidatos que só participaram, quatro, e é pior do que a ditadura. Eu fui preso 49 vezes. Prisiones corretivas. Não foi nenhuma por roubo, nem por assassinato, nem por estupro, nem por corrupção. Todos foram crime de ideias, crime de desacatar a honra de falsas autoridades, crime de desrespeito às leis feita pela ditadura, por representantes que eu não escolhi. Então, a ditadura me prendia porque eu falava. Mas, no pleno Estado Democrático e Direito, eu fui proibido de falar. Então, a diferença entre os outros candidatos, e objetivamente a sua pergunta, é porque eu não ia participar do debate parecendo com o velório, como foi esse primeiro. Porque lá, eles falam, não é um dos outros, jogam fata, assistindo, falando mal por outro. Não, eu ia pregar um projeto para o Estado e um plano de governo para nós repensarmos o Piauí e administrarmos de forma tão planejada para não precificar a população e não dentro daquilo que veio na cabeça do gestor. E a última pergunta é para o senhor fazer uma avaliação dos demais candidatos ao governo. Acabei de fazer, né? Eu acho que os que já foram onde viram ser mais, quem está com o poder de tirá-los é o povo. Eu vou colocar o meu nome, a minha inteligência, o meu planejamento, a disposição da população e mostrar que aqueles que foram e o que estão não têm condição de continuar porque não mudaram nenhum ponto da necessidade que a população precisa. e nós temos um projeto e vou provar sendo eleito que é possível executar um governo onde é planejado e cuida das necessidades primárias da sociedade e do cidadão como indivíduo. e aí